Oi galera, aqui é a Renata do Renatices e se você tá com viagem marcada pro exterior, fica comigo nesse vídeo até o final. Hoje eu vou te contar as dúvidas mais comuns sobre seguro viagem. Bora nessa! Qual é a diferença entre plano de saúde e seguro viagem? Um plano de saúde geralmente cobre despesas dentro do estado ou dentro do país e são despesas médicas, tipo consultas preventivas, exames, internações e outras coisas relacionadas à saúde. Já o seguro viagem muitas vezes tem cobertura internacional e o seguro viagem também só vai cobrir despesas médicas de emergência. Não vai fazer algum exame rotineiro, algum exame de prevenção. O seguro não cobre esse tipo de coisa. Por outro lado, ele cobre outras despesas relacionadas à viagem, como por exemplo, extravio de bagagem, traslado médico, traslado de corpo, até indenização em caso de morte ou invalidez. Mas claro, tem seguros e seguros. Alguns seguros viagens são bem mais potentes e cobrem várias outras coisas, mas sempre relacionado aí à viagem. Então, no dia a dia você não pode substituir um plano de saúde por um seguro viagem, porque o seguro viagem olha pra saúde com caráter emergencial. Só vai cobrir despesas de urgência. É obrigatório contratar um seguro viagem pra toda viagem internacional? Nem sempre, vai depender do país. Muitos países da Europa exigem sim que você contrate um seguro viagem antes de entrar no país. E alguns países da América do Sul estavam exigindo seguro viagem apenas na época mais tensa ali da pandemia. Pra você ter certeza, joga no Google. É obrigatório o seguro viagem pro país tal? Ou documentação necessária para entrar no país tal? E aí você vai procurar algum site oficial ou do governo ou do consulado. Já que o seguro não é obrigatório, vale a pena contratar? Vale muito a pena, porque isso é uma coisa que a gente contrata esperando não precisar usar, né? E ele é um gasto bem baixo comparado com a economia que você vai ter se de fato você precisar usar o serviço médico de algum país. Não sei você, mas eu acho bem difícil encontrar informações claras na internet sobre como funciona o sistema de saúde de cada país. E eu viajei pela América do Sul agora durante 10 meses. E até hoje eu não entendi como é que funciona de fato o sistema de saúde deles. Então eu sempre ia viajar com o seguro viagem. Porque a verdade é que a gente nunca sabe como que vai ser o atendimento. A gente nunca sabe quanto que vai custar no final das contas. Se você precisar ser atendido pelo sistema de saúde do país. E tem países que a gente já sabe que o sistema de saúde é muito caro. Por exemplo, Estados Unidos. Então jamais vai viajar para os Estados Unidos sem um bom seguro viagem. Então por exemplo, se você estiver viajando e precisar fazer uma consulta de emergência com algum médico porque você se sentiu mal, enfim. Você vai ligar para o seguro ou vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E eles vão falar para você ir até uma clínica, até um hospital parceiro deles. E aí chegando lá você faz a consulta, mas não paga nada. Não vai desembolsar nada na maioria dos casos. Tem alguns seguros que funcionam via reembolso, mas a maioria não. Na maioria você vai na rede parceira do seguro. Não precisa pagar nada por isso. E se o seu médico ou sua médica receitar algum remédio, você leva a receita na farmácia, compra o remédio e depois pede reembolso e a seguradora vai te reembolsar. Normalmente o primeiro atendimento aí do seguro também vai ser em português para te passar todas as orientações que você precisar. Na maioria dos casos eles têm uma resposta bem rápida também. Toda vez que eu precisei eu mandei uma mensagem para o seguro e eles me atenderam super rápido. Geralmente os seguros mais básicos eles vão custar aí entre 10 e 15 reais por dia. E escuta o que eu estou te dizendo. Esse investimento vai te fazer poupar muito dinheiro se de fato você precisar utilizar serviço médico no país. Então é melhor prevenir do que remediar. E eu pelo menos gosto de saber para quem eu vou ligar se eu precisar de atendimento médico. E tendo o seguro viagem contratado isso facilita muito. Como escolher o melhor e o que analisar na hora de escolher? O que eu sempre analiso para o meu caso? Se tem atendimento online porque eu acho mais prático em alguns casos. Quanto que é essa cobertura médica porque os valores vão variar de acordo com a seguradora. Se tem cobertura odontológica e cobertura para extravio de bagagem. Mas esses são só alguns exemplos, tá? Se você tem alguma condição especial você vai precisar olhar com detalhe. Então por exemplo, pessoas com mais de 65 anos ou que vão fazer esportes radicais. Ou ainda que já tem uma doença pré-existente que precisa de uma atenção. Vão precisar olhar lá nos detalhes do seguro se de fato aquele seguro cobre o que você precisa. Porque não são todos que cobrem essas três situações que eu falei. Ah, pessoas que estão grávidas também. Tem que olhar se o seguro cobre. Afinal, como contratar um seguro viagem? Eu vou te indicar o site que eu sempre uso nas minhas viagens e indico para os meus amigos, para a minha família. Que é o Seguros Promo. Mas antes de você jogar no Google Seguros Promo, calma. Porque se você entrar no site clicando no link que está aqui na minha descrição. Você já entra de cara com 15% de desconto. Se você procurar no Google, não vai ter o desconto do Renatices. Então como você vai fazer? Você vai clicar no link aqui da descrição. Vai colocar os seus dados, o local e o período da sua viagem. E aí o site já vai te retornar com as melhores opções de seguro. E note que esse site é um comparador. Então ele vai te mostrar várias opções de seguradoras que você pode contratar. Então por isso que ele é muito bom. Ele não te dá só uma opção. Ele te dá várias para você escolher e ver qual tem o melhor custo-benefício. Você pode inclusive comparar a cobertura, digamos, dos três primeiros seguros aqui. Que foram melhor ranqueados na visão do site. E ver qual se encaixa melhor para você. Eu gosto de comprar o da My Assist Travel porque eles tiveram um melhor atendimento, na minha opinião, quando eu precisei. Fazendo toda essa contratação, você vai receber a sua pólice por e-mail. Já adianto que tem vídeo aqui no meu canal mostrando detalhes de como fazer essa contratação. Passo a passo. Vou deixar aqui na descrição o link para você assistir depois, caso você precise de uma ajuda a mais. E Renata, o que é a pólice? A pólice é um documento, geralmente em PDF, que eles vão te mandar por e-mail. Logo depois da contratação do seguro. Com todos os benefícios e condições impostas por esse contrato. Então lá você vai ver todas as coberturas. Vai ter os seus dados, os dados da asseguradora. A duração da cobertura também. Duas informações importantes aqui. Nesse documento vai estar o contato do seguro. Então já salva para você não ficar perdido na hora que precisar do seguro. E esse é o documento que vão te pedir na imigração do país. Caso esse país exija. Então por exemplo, estou indo viajar para a Espanha. A Espanha exige aí o seguro viagem. Na hora de eu entrar no país lá no aeroporto, eles vão me pedir seguro viagem. Então é interessante que você leve esse documento impresso com você. Esse site Seguros Promo é confiável? Muita gente tem dúvida porque de fato é o primeiro site que aparece nas buscas do Google. É o site que muita gente indica, enfim. E eu posso dizer que é confiável sim. Passei o último ano inteirinho viajando pela América do Sul. E eu só comprei seguro viagem deles. Eu precisei usar duas vezes e deu tudo certo. E é o seguro que eu indico para todo mundo. Tanto para os meus inscritos, seguidores do Instagram, mas também meu namorado, meus amigos e minha família. O atendimento que eu tive foi super rápido. Já fiz consulta online com eles. Já fui direto para um hospital particular lá na Colômbia e precisei tomar injeção contra tétano porque eu fui mordida por um cachorro. Enfim, tudo isso coberto pelo seguro viagem. Então a Seguros Promo tem o selo Renatices de confiança e de qualidade. Como economizar muito na contratação de um seguro? Você já sabe que clicando aí no link da descrição você vai entrar no site já com 15% de desconto. Outra coisa que você pode e deve fazer para economizar é comparar os três primeiros seguros para identificar de fato aquele que tem o melhor preço, mas também o melhor custo-benefício olhando ali para as coberturas. Geralmente a Seguros Promo oferece mais cupons, então você pode usar também. E por último, na hora de pagar, fique atento às condições de pagamento, porque às vezes pagando de uma forma tem mais desconto ainda. E caso eu precise acionar o seguro, como falar com eles? Como acionar de fato o seguro viagem? Cada seguradora vai ter uma maneira de você fazer isso. Na pólice vai estar detalhado. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui na descrição que mostra quais são os contatos de cada uma das seguradoras. O que eu sempre fazia, depois que eu recebia a pólice eu já identificava o contato da seguradora, que geralmente era um contato de WhatsApp. Então eu já adicionava eles ali nos meus contatos e mandava um oi para salvar esse número, para ver se estava tudo certo e para ter mais ali na mão. E outra coisa que você pode fazer também é anotar esse número num papelzinho e guardar sempre com você, na sua doleira ou alguma coisa assim. Caso você esteja sem o seu celular, você vai ter o contato do seguro. E você também pode compartilhar esse número com algum companheiro aí de viagem. Vou fazer um cruzeiro. Seguro viagem também funciona para mim? Existe sim um seguro viagem para cruzeiro, mas ele funciona de uma forma um pouco diferente. Como não tem uma rede de saúde dentro do cruzeiro, clínicas, hospitais que você possa usar, ele geralmente funciona via reembolso. Então vai ter um atendimento médico ali no cruzeiro, que geralmente é pago. Então você paga e depois vai pedir reembolso. Mas antes de usar, certifique-se de falar com o seguro primeiro. Porque é bem difícil o seguro reembolsar uma despesa que não tenha sido previamente aprovada. E mesmo que você faça um cruzeiro pela costa brasileira, é obrigatório que a sua cobertura do seguro viagem seja internacional. Isso é uma regra aí exigida nas transições marítimas. Posso contratar meu seguro viagem já estando em viagem? E se eu não souber a data de volta, qual que é a recomendação para os nômades digitais, por exemplo? Sim, existem várias seguradoras que fazem a contratação durante a viagem. Algumas vão exigir um tempo de carência. Então, por exemplo, eu já estou em viagem aqui hoje, eu contrato hoje o seguro viagem. E eles vão me dizer, ah não, seu seguro vai passar a valer daqui a 5 dias, já que você contratou só agora. Chutei esse número aqui de 5 dias, tá? Então se você já está em viagem e precisa contratar um seguro, eu recomendo que você entre em contato com eles antes de fechar. Só para garantir que está tudo certo. O seguro viagem é válido para o Brasil, para estrangeiros que venham para o Brasil ou até brasileiros que moram no exterior e estejam vindo um período aqui para o Brasil? Sim, o seguro viagem pode ser contratado a partir de 100km de distância da sua residência. Eu posso ter dois seguros ativos? O do cartão de crédito e o seguro viagem da Seguros Promo? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas para garantir, é bom que você avise a seguradora que você está com dois tipos de cobertura. Se essas dicas estão te ajudando, já se inscreve aí no canal e deixe seu like para receber mais dicas de viagem de uma nômade digital. Tem algum tempo mínimo de antecedência para contratar o seguro viagem? Caso você esteja contratando antes de viajar, não tem. Mas eu recomendo que você contrate o seguro viagem só depois de comprar a sua passagem aérea. Porque vai que você achou uma passagem perfeita, aí compra o seu seguro viagem, mas daí na hora de comprar a passagem o preço subiu, aí você muda de ideia, muda de data, enfim. Então, para garantir, compra a passagem primeiro e depois o seu seguro. Qual que é a diferença de contratar o seguro viagem da Seguros Promo ou de qualquer seguradora e do cartão de crédito? Muitos cartões de crédito oferecem cobertura de seguro viagem para as pessoas que compram a passagem através daquele cartão. Então, essa já é uma condição imposta aí pelos cartões. Muitos deles permitem fazer isso só quando o cartão já é plátino ou black, então não são todos os cartões que permitem. Geralmente, o seguro por cartão de crédito cobre só 30 dias e não vai cobrir condições especiais, tipo, para mulheres grávidas ou para esportes radicais, para doenças pré-existentes. E se você vai contratar o seguro viagem da Seguros Promo ou de alguma outra seguradora, algum outro site, você pode pagar do jeito que você quiser, não precisa ser através de um cartão específico. Você tem mais flexibilidade de data e para escolher as coberturas que você precisa para o seu caso. E até dar uma pesquisada ali nos preços, né? Ah, quero mais baratinho, quero mais completo, enfim. Então, fica a seu critério. O seguro mais completo seria através de uma seguradora mesmo. E se eu quiser comprar o seguro para mais pessoas, para as pessoas que estão indo viajar comigo? No final da contratação do seguro pelo site da Seguros Promo, você vai ter a opção de adicionar outras pessoas no contrato. Então é bem tranquilo, mas claro, você vai pagar por elas também. O seguro reembolsa todas as minhas despesas com saúde? Não, não é bem assim. Calma lá. Na grande maioria das vezes, o seguro funciona através da rede credenciada. Eles têm locais parceiros, clínicas, hospitais. Então, se você é atendido por uma dessas clínicas ou hospitais parceiros, você não paga nada por isso. O seguro e a clínica ali que vão se resolver nesse tema do pagamento. Então, se você chegar numa clínica e te falarem Ah, não, o seguro não cobre isso. Você vai ter que pagar e depois pedir reembolso. Cuidado! É importante você primeiro entrar em contato com o seguro viagem que você contratou para identificar. Eu realmente preciso pagar por esse serviço? Ou vocês têm uma rede credenciada que podem me oferecer de graça? E se eu pagar por esse serviço, eu vou ser reembolsada? Eu tenho direito a reembolso? Porque pode ser que não. Eu já machuquei meu joelho em uma viagem e aí a consulta foi gratuita para mim. Eu fui lá no ortopedista que me avaliou e ele pediu para eu fazer um exame. E aí quando eu fui fazer esse exame, me falaram Não, o seu seguro não cobre esse tipo de exame. Entrei em contato com a seguradora e eles me falaram Ah, infelizmente esse tipo de exame de raio-x, enfim, não se enquadra como urgência. Então a gente não vai cobrir. Então se eu tivesse pagado ali, eles não iam ter me reembolsado depois. Então é bem importante você perguntar. Ah, você também não pode sair por aí comprando remédios e depois pedir reembolso para a seguradora. Você primeiro precisa ter passado por um médico que vai emitir essa receita e aí sim você pode comprar e pedir reembolso. Mas se eu fosse você, eu ainda confirmaria com o seguro, tá? Vocês realmente vão me reembolsar isso? Se for um valor aí significativo para você. Mas a vez que eu fiz uma consulta online, foi a própria médica do próprio seguro ali que fez a receita para mim. Então foi bem tranquilo. Eu fui na farmácia, comprei os remédios, depois entrei em contato com a seguradora. Eles me mandaram um link para eu colocar os meus dados bancários e depois me fizeram o reembolso. O atendimento é feito sempre em português? Sim, o primeiro atendimento é sempre feito em português pela seguradora. E aí eles podem perguntar se você fala o idioma daquele país, para poder direcionar você para o melhor atendimento. E se você não fala a língua daquele país, deixe claro, tá? Não sei me comunicar em inglês, não sei me comunicar em espanhol. Me ajudem, que aí eles vão conseguir te direcionar melhor. Ó, vamos combinar uma coisa, eu e você? Se esse vídeo te ajudou, a única coisa que eu te peço é que se você for comprar o seu seguro viagem, você dê uma chance aqui para o seguros promo clicando no link da descrição e já compartilha esse link com aquela tia, com aquela amiga, aquela prima que está indo viajar para o exterior e precisa saber dessa dica de 15% de desconto. Porque além de todos vocês ganham desconto, vocês também ajudam aqui o meu canal. Se ficou com alguma dúvida sobre o seguro viagem, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima Renatice. Tchau!